A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, whatsapp, 11979-699214. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 31º programa, Momento Luz. O nosso tema da semana é o auto-amor, para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema que está cada vez mais sendo discutido, pensado, analisado. O auto-amor está sendo muito discutido nos processos terapêuticos, é uma busca constante do ser humano, essa coisa de a gente conquistar a nossa independência sentimental, o nosso fortalecimento emocional, né? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre o auto-amor hoje, trazendo também algumas dicas de como a gente conquistar e fortalecer, é uma habilidade, é um treino, é um exercício, como toda habilidade, a gente pode treinar o auto-amor, a gente pode fortalecer isso e pode aprender, principalmente. A gente pode aprender a conquistar essa habilidade tão importante nos dias autuais, tão importante para a nossa essência, para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento espiritual, né, gente? Então, eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, estamos aqui todas as quartas-feiras, às 21 horas, no nosso programa Momento Luz, aqui na Rádio Transcendental, para a gente fazer algumas reflexões, falando sobre a nossa alquimia interior, a nossa autotransformação, a gente refletir a conquista do nosso bem-estar mental, o nosso bem-estar emocional e o nosso bem-estar, principalmente nos tempos atuais, o nosso bem-estar energético, o nosso bem-estar espiritual, né, gente? Como conquistar esse propósito, né? Então, aqui eu trago com muito carinho essas reflexões, conteúdos que eu trago de acordo com meus mais de 20 anos de estudo, os meus anos aí de atendimento, como terapeuta, atendendo as pessoas de todas as idades, adultos, jovens, crianças. Então, aqui é uma troca, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compartilha o conhecimento, quanto mais a gente aprende. Então, para mim, é uma gratidão estar aqui compartilhando essas reflexões com vocês, eu trago com muito carinho. E muito obrigada a todas as pessoas que mandam mensagens, e-mails, então já deixo aqui meu contato para quem quiser agendar uma consulta ou saber mais sobre o meu trabalho terapêutico. O meu WhatsApp é o 011-9-79-69-92-14. 011-9-79-69-92-14. O meu e-mail é prisciladitz, priscila, simples mesmo, dietz, d-i-e-t-z, arroba gmail.com. E o meu Instagram é prisciladitz e tem o meu canal também no YouTube, que é prisciladitz, psicoterapeuta. E tem também o meu blog, que é o prisciladitz.blogspot.com. Tá bom, gente? Então, eu tenho especialização, eu sou terapeuta holística, integrativa, pós-graduada em desenvolvimento humano, trabalho bastante com foco na psicossomática. Sou especializada e com formação avançada nos florais alquímicos e florais astrológicos do sistema Joel Aleixo. Atendo com várias ferramentas terapêuticas para o nosso crescimento, para o nosso equilíbrio, para a nossa compreensão, né, gente? Para a nossa ampliação de consciência, eu digo sempre isso. Então, eu atendo presencialmente aqui em São Paulo e online para todo o Brasil, ou para outros países também, utilizando várias técnicas aí que eu venho adquirindo e incrementando a minha formação ao longo desses anos aí. O propósito sempre é o quê? O equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, o equilíbrio mental. Se você está vivenciando um momento de estresse, um momento de ansiedade, depressão, insônia, algum bloqueio, se você está vivendo um momento de medo, de insegurança, fobia, algum pânico, algum conflito pessoal, a gente vai entrar, começar um processo terapêutico realmente de mergulho nesse autoconhecimento, tá, gente? Então, assim, eu trabalho com ferramentas, por exemplo, com o mapa natal, que é a leitura do nosso nascimento, questões que a gente traz desde o nascimento, trabalho com fórmulas personalizadas para tratar traumas de infância, tratar esses bloqueios que se apresentam no nosso mapa do nascimento, enfim, são vários trabalhos que tem toda a descrição lá no meu site, tá bom? Então, o tema de hoje, a gente vai falar do auto-amor, gente. Então, eu escolhi esse tema, como eu estava falando, porque eu observo isso muito no atendimento terapêutico, a busca constante, a carência que nós vivemos, né? Todos os conflitos que nós vivemos emocionais, sentimentais, está muito ligado à nossa carência, essa falta do auto-amor. Então, até eu estou utilizando como base um livro, que é da Irmã Sudufo, que foi escrito pelo Vanderlei Oliveira, então, quem quiser pesquisar, saber mais, recomendo bastante, que é o livro da Irmã Sudufo, que o título é Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Então, vou trazer algumas reflexões baseadas nesse livro hoje. E antes de começar, vamos sortear o nosso floral alquímico da semana para a gente fazer uma reflexão. E justamente eu trouxe o floral alquímico rosa, né? Que é da flor que vem da rosa, gente. Os florais alquímicos, eles são preparados de uma forma bem diferenciada, né? Não é um preparo... é preparado todo no conceito da alquimia, nos preceitos da alquimia antiga. Então, o laboratório Joel Leixo tem todo esse cuidado, a gente trabalha com minerais, então, é um tratamento, um floral bem diferenciado. E no sistema, nesse sistema, o floral rosa, ele vai atuar onde? O floral rosa representa justamente o amor universal. Ele vai atuar sobre o nosso coração, sobre o nosso campo cardíaco, o nosso chacra cardíaco, ampliando a energia da cura, liberando a energia do eu superior, despertando a nossa consciência do amor ao próximo e do auto-amor também, tá? A nossa responsabilidade em relação aos exemplos que a gente deixa na vida, ampliando essa nossa percepção do amor universal. Olha só, gente, então, assim, é um floral que vai atuar amplificando todo o seu chacra cardíaco, tá? Então, como eu sempre digo, os florais alquímicos, eles são medicamentos, mas são medicamentos vivos, orgânicos, 100% natural, né? A forma como é produzido, eles vão conservando a energia vital da planta. Então, quando a gente toma esse floral, ele vai diretamente para o nosso sistema nervoso central, mudando a nossa vibração, né? Mudando o nosso estado psíquico, o nosso campo emocional, trazendo esse bem-estar. Então, como a maioria aqui já sabe, que eu sempre falo nos programas, que a terapia floral, junto com outras técnicas, né? Foi reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? Como uma prática integrativa e complementar à saúde. Então, é realmente reconhecido como uma técnica que melhora o nosso estado emocional e ajuda, inclusive, nos tratamentos convencionais. Ajuda nos tratamentos alopáticos, por exemplo, da medicina convencional. As terapias complementares, elas complementam. Elas ajudam ainda mais o processo terapêutico do paciente. Então, os florais, gente, essa terapia floral não é uma coisa que foi descoberta pelo Eduard Barr. O Eduard Barr, ele simplesmente amplificou. Mas a sabedoria vem de povos muito antigos. Essa sabedoria de utilizar as flores, utilizar as ervas para o auto-equilíbrio do ser humano, né? Então, a gente tem registros, por exemplo, do antigo Egito, quando os florais já eram produzidos dessa forma artesanal, seguindo preceitos da antiga alquimia. Então, o floral, ele também é uma forma de trazer uma nutrição, né? Uma nutrição emocional, um fortalecimento mental. Eu sempre falo isso. Ele traz equilíbrio, ele traz força para a gente enfrentar melhor o nosso dia a dia, para a gente enfrentar melhor os desgastes do dia a dia. A gente, diariamente, gente, a gente se enfraquece energeticamente. A gente gasta a nossa energia física com os desafios do dia a dia, com as lutas do dia a dia, com a rotina cansada, com a rotina pesada. A gente se desgasta fisicamente, mas a gente também se desgasta energeticamente. Então, o floral, ele traz essa imunidade energética, né? Evitando doenças, evitando as somatizações. Ele traz mais clareza. É uma ferramenta, realmente, de tratamento para despertar o nosso potencial, fortalecer aquilo que a gente tem de melhor, para que a gente possa lidar com esses desafios todos do dia a dia. Porque, assim, não vai... Os desafios não vão sumir. O que a gente enfrenta, pessoas difíceis, por exemplo, situações desgastantes, elas não vão sumir da nossa vida. A gente tem que aprender a lidar com essas frustrações. As frustrações, elas vão sempre acontecer. Tem dias melhores, dias piores. Isso não vai mudar. Mas a gente tem que aprender o quê? A lidar com essas frustrações de uma forma mais equilibrada. E a terapia é justamente para isso, para a gente ter mais equilíbrio, mais conforto, mais confiança também diante dessa variedade imensa de problemas físicos, emocionais, que a gente vai enfrentando ao longo do dia. Então, tem uma frase da psicanálise que diz que a pessoa busca uma análise, busca uma terapia, justamente para compreender esse conflito. O conflito já começa dentro da gente, né? Para a gente compreender essa questão entre o pensar, o agir e o nosso fazer. Então, o pensar, o sentir e o fazer. Desculpa, o pensar, o sentir e o fazer. Olha só quanto conflito já gera simplesmente nessas três linhas aí. O que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. Às vezes a gente age de uma forma que a gente não está sentindo. Às vezes a gente age sem pensar. Às vezes a gente pensa demais e não age. Não é assim? Às vezes a gente sente uma coisa, tem vontade de fazer alguma coisa através do nosso sentimento, mas a gente não cria ação. A gente bloqueia. A gente reprime os nossos sentimentos. Olha só. É a partir desses entendimentos, de toda essa estrutura, de todo esse conhecimento, gente, de toda essa teoria da psicanálise profunda que a gente começa a perceber como a gente vai somatizando. Como os sinais, como a gente vai somatizando as doenças a partir de uma repressão, a partir de algo que a gente reprimiu. Por isso que é importante a gente compreender o que está acontecendo no nosso corpo. Tomar consciência, analisar o que está acontecendo à nossa volta. O que a gente veio acumulando desde a infância até o momento presente. Como que a gente somatizou episódios negativos. Como que a gente somatizou e absorveu episódios positivos também. Então, durante a terapia alquímica e todos os processos terapêuticos que eu trabalho no meu consultório, eu uso basicamente esse conhecimento antigo. Eu busco resgatar esse conhecimento antigo para a gente aflorar aquilo que a gente tem de melhor, gente. Para a gente se transformar. Transformar o nosso lado sombra. Transformar em esclarecimento. Para a gente ter mais compreensão das nossas limitações. Compreensão das nossas faltas. Compreensão das nossas carências. Aí já estou falando do tema de hoje, do auto-amor. Então, compreender qual é o caminho para a gente encontrar esse auto-amor. Encontrar essa força interior que é própria de cada um de nós, gente. Então, aprender a desenvolver o auto-amor é o que a gente vai ver aqui hoje algumas maneiras de desenvolver isso. O auto-amor é muito profundo. A gente poderia falar vários... O assunto não se esgota. É um assunto muito profundo. A gente poderia dizer que buscar esse auto-amor e fortalecer o seu auto-amor é até uma forma de filosofia de viver. Então, se você conseguir conquistar esse auto-amor, vai ser uma grande solução para vários problemas emocionais. Então, a arte de se reconhecer como um ser que merece, como qualquer outra pessoa, merece ser amada, você merece se amar, já é um passo, um começo para você conquistar isso. E aí, aqui no livro da Irmância, ela fala assim, olha, amorosidade, gente, é um termômetro do amadurecimento, do nosso amadurecimento. Então, assim, o grau de auto-amor que você tem com você mesmo vai trazer um esclarecimento qual é o seu grau de amadurecimento emocional, de amadurecimento espiritual também. Lembrando, gente, quando eu falo da espiritualidade, eu estou falando de uma maneira geral, o ser, a espiritualidade como qualidade de vida, que até entrou na Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde reconhece a espiritualidade como uma das vertentes para a conquista do bem-estar e da qualidade de vida. E aqui no livro, ela fala assim, a ferida evolutiva do abandono, o desamor a si mesmo. Olha só que interessante, a ferida evolutiva do abandono. Então, o que isso está querendo dizer para a gente refletir, gente? Às vezes, a ferida do abandono, ela é gradativa. A gente vem acumulando isso ao longo da nossa história. Às vezes, a ferida do abandono é uma ferida que vem dos nossos antepassados. É uma coisa mais profunda. Então, a sensação de abandono, o desamor a si mesmo, é algo que vai além da nossa consciência. É algo tão profundo que a gente não consegue compreender como que nós chegamos naquele estado, naquele momento, naquele grau de desamor. Às vezes, a gente não compreende como uma pessoa pode se depreciar tanto. Como que um ser humano pode não se amar de tal forma a atentar à própria vida. Olha só, gente, o grau de desamor, a falta de amor de uma pessoa que comete um suicídio, por exemplo, é extrema. É o nível máximo do desamor. E aí, uma outra coisa importante para a gente refletir é aquela frase que a gente ouve, assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, quanto mais amor você desenvolver, quanto mais auto-amor você tiver, mais você vai conseguir transmitir, levar, compartilhar isso com outras pessoas à sua volta. As pessoas, gente, andam muito carentes, e aí, ou quando não estão carentes, são as pessoas que estão com excesso do ego, com amplificação do ego, estão cheias de si mesmas, mas as pessoas cheias de ego normalmente estão vazias de amor. Essa é a contradição. Às vezes, você tem um ego muito exaltado, mas aí você não tem o amor suficiente. Isso, ao longo prazo, vai acabar causando as doenças. Então, as pessoas que estão cheias de orgulho, vaidade, acaba se tornando o quê? Acaba se tornando pessoas tirânicas, controladoras, acaba se tornando pessoas, muitas vezes, agressivas, e aí, acaba se perdendo nesse caminho, né, gente? Então, olha só, o amor, o auto-amor é a chave, mestra, para melhorar todos os campos da nossa vida. Relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, familiares, a nossa saúde, a nossa prosperidade, e tudo, todas as áreas que estão à nossa volta, né, gente? Agora, a grande questão é como desenvolver esse auto-amor. Se existe algum bloqueio, vai precisar um trabalho, um exercício, um processo terapêutico mais profundo, né, gente? Então, assim, um item que a Irmã Sudufo coloca aqui no livro como importante, é essa questão da reciprocidade dos relacionamentos, o equilíbrio dos relacionamentos amorosos, que hoje a gente observa muitos relacionamentos em desequilíbrio, ou seja, às vezes uma pessoa tem um excesso de apego e acredita que seja um amor, e não é, ao contrário, é um egoísmo, né, ela quer aquela pessoa só para si. O que que é o ciúme, gente? O ciúme é uma patologia, é uma doença, é o ciúme, não representa amor, o ciúme não é sinônimo de amor, pelo contrário, o ciúme é sinônimo de apego, de controle, de egoísmo, tá? Então, tá muito distante do verdadeiro amor, então a gente confunde muito egoísmo com amor, né, o egoísmo não tem nada a ver com auto-amor, pois este passa pelo crivo no auto-acolhimento, o auto-reconhecimento, né, então assim, o egoísmo, quando a gente fala do egoísmo puro, ele tá muito ligado à satisfação dos nossos desejos, né, a satisfação daquilo que a gente é independente do outro, né, então o auto-amor não, gente, o auto-amor, ele preenche, ele preenche a nossa falta, o egoísmo não, ele sempre tem uma falta, então assim, o comportamento egoísta, ele sempre tá sentindo falta de algo, o comportamento do auto-amor, o sentimento do auto-amor, ele já se preenche sozinho, e a partir daí ele começa a compartilhar, é por isso que o auto-amor vai criando o que? Uma autoconfiança, a autoconfiança está baseada nesse auto-amor, e aí a autoconfiança vai alimentar, é uma das bases desse auto-amor, que a gente vai entendendo, e aí ele vai alimentar a gente como se fosse um escudo, um escudo emocional, ou seja, uma imunidade emocional contra a rejeição, então a partir do momento que você já está imunizado, digamos assim, vacinado contra a rejeição, você já não se sente ferido, você já está com o seu auto-amor fortalecido, é um dos primeiros passos, tá gente? Então, primeira dica, primeira dica para a gente começar a fortalecer esse auto-amor, vamos lá, parar de sempre se auto-depreciar, tá, então parar de se diminuir, parar de se menosprezar, né, parar de achar que não, que você não consegue, que você não é capaz, parar com a mania de ficar achando que nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, na pior família do mundo, no pior relacionamento do mundo, gente, o nosso pensamento, ele cria, né, pensamento é vibração, é onda, então quanto mais a gente passar os dias pensando dessa forma, se desvalorizando, a gente vai estar criando essa realidade para a gente, não vai contribuir com o seu fortalecimento, né, e muitas vezes a gente se coloca nessa situação de autodesvalorização, muitas vezes de forma inconsciente é para a gente chamar a atenção do outro, né, então lembra a criança que finge que está doente para chamar a atenção da mãe, a gente continua reproduzindo esse comportamento de forma inconsciente, gente, então por isso que 99% dos casos a pessoa acaba fazendo isso e vai tornando isso de forma inconsciente e vai tornando isso como uma mania, né, vai tornando isso como algo que não consegue pensar, né, não consegue racionalizar isso, né, e vai tornando isso um ato automatizado, um auto automático, né, um caso automático disso. Então, gente, a segunda dica, né, é, a segunda dica, então, se você sente, se você identifica esse comportamento da autodesvalorização, qual que é o próximo passo? É você mudar, né, é você colocar, substituir esse comportamento, quando você perceber esse comportamento, você coloca um novo comportamento no lugar, a gente está falando de, é, de uma questão comportamental, de uma modelagem comportamental para você sair dessa sintonia da autodesvalorização. E como que você substitui isso? No momento que você tiver esses pensamentos, você vai fazer uma lista, né, e vai fazer uma lista daquelas coisas que você se sente bem, que você se sente, que você faz bem, aquilo que você te faz feliz, te faz, te traz uma sensação positiva, que suas qualidades, os seus pontos fortes, aquilo que você admira em você mesmo, aquilo que você admira na sua personalidade. No momento que você se desvalorizar no sentido, nossa, nossa, vou pegar um exemplo bem simples, nossa, nossa, eu estou com um rosto horrível de espinha, exemplo. Mas aí, automaticamente, você pensa, nossa, mas espinha, né, eu vou, eu estou cheia de espinha, mas eu também, eu tenho isso de positivo. Exemplo, tá gente, é sempre você, quando tiver um pensamento negativo, você automaticamente te substituir por um pensamento positivo, exemplo, ah, mas espinha passa, é uma fase, aí você já pensa em algo que pode ajudar, isso, gente, eu estou falando de uma forma muito superficial, muito básica, porque é algo mais profundo, e isso, às vezes, demora várias análises para a gente conseguir entender, e até reconhecer qual é o comportamento de auto-desamor que a gente está praticando com a gente mesmo, a gente não reconhece, tá? Bom, no próximo bloco, a gente continua com essas dicas sobre o auto-amor, e a gente vai trazer mais algumas dicas aí para essa reflexão nossa de hoje, tá bom? Até o próximo bloco, tchau, tchau. Rádio Transcendental Aqui um outro mundo é Possível se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dientes Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar Fique informado sobre a programação participe de sorteios e promoções Transcendental A Rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone Whatsapp 11979 6992 14 Olá pessoal Estamos aqui no segundo bloco do programa Momento Luz do trigésimo primeiro programa falando sobre o tema do auto amor então vamos direto aqui as nossas dicas porque o tema é muito extenso então como eu estava falando a questão do auto do desamor que às vezes é um comportamento inconsciente e que se torna o que gente se torna um padrão se torna um hábito e precisamos estar atentos a quais hábitos nós estamos alimentando estamos alimentando a autoconfiança ou estamos alimentando o desamor né então é é esse tipo de análise que às vezes a gente entra no automático e passa dias passa meses passa anos e a gente não consegue parar para fazer uma reflexão mais profunda dos nossos sentimentos e aí quando a gente vê a gente está numa bola de neve a gente não está aguentando mais a gente está explodindo emocionalmente tá e aí e aí a gente não sabe nem como procurar ajuda né gente então assim por isso que eu falo o processo de autoanálise ele é contínuo então a gente pode fazer isso individualmente pode fazer isso com a ajuda de um profissional de um terapeuta mas a autoanálise ela é riquíssima para o nosso desenvolvimento moral nosso desenvolvimento pessoal em todos os campos da vida profissional pessoal familiar amoroso enfim bom então vamos lá terceira dica para a gente desenvolver esse autoamor lembrando que eu estou tomando como base aqui o livro da irmã Cedofo do Vanderlei Oliveira que é o livro amorosidade a cura da ferida do abandono e quem quiser marcar a consulta eu atendo com várias técnicas terapêuticas com o floral sem o floral com a análise com a psicoterapia enfim tem o meu site que é o prissiladitz.blogspot.com tem o meu whatsapp que é o 011-979-69-92-14 tem o meu instagram prissiladitz tem o meu canal no youtube prissiladitz psicoterapeuta que você vai ver lá também outros vídeos outros programas momento luz assim com outros temas e outros vídeos também com outros temas e esclarecimentos tá bom então vamos lá terceira dica gente pare de perguntar as pessoas olha só parar de perguntar as pessoas a opinião delas sobre as suas decisões né então assim a gente costuma muito tomar uma decisão e ficar perguntando o que você acha disso nossa o que você acha de eu fazer isso o que você acha gente uma regra básica somente nós podemos saber qual é a decisão que precisa ser tomada nesse momento você pode buscar um apoio né pra você quando você busca um apoio profissional numa terapia por exemplo você pode buscar um apoio pra você elaborar melhor né os seus pensamentos elaborar melhor aquilo que você é a decisão que você precisa tomar mas a decisão será sua né então é muito importante essa compreensão porque se você decidir por não buscar mais essas opiniões com certeza gente será uma melhoria de 90% na sua autoestima tá porque normalmente quando a gente pede a opinião do outro geralmente qual é a tendência nossa a tendência inata do ser humano é você querer dar uma opinião diferente você querer mostrar que você pensa diferente você querer então quando você pergunta pra pessoa a pessoa vai querer mostrar o que? que ela pensa diferente que ela tem uma opinião nova que ela tem algo novo a dizer então geralmente mesmo que não seja o melhor caminho a tendência é que a pessoa dê uma opinião diferente da sua e aí você fica com mais dúvidas né e aí você fica com mais indecisão né então gente procure não ouvir a opinião dos outros tente também criar uma imunidade em relação a opinião né muitas vezes a gente fica sofrendo a gente fica sofrendo por conta de uma opinião do outro sendo que não vai resolver o nosso problema só o que vai resolver o nosso problema é o nosso posicionamento a gente assumir os próprios riscos né isso também é um desenvolvimento do auto-amor por que gente porque quando a gente dá voz as nossas decisões sem se importar com a decisão do outro você está se auto-valorizando né você está se auto-afirmando e isso é um auto-amor também tá bom a gente falar um pouquinho aqui da do nosso da nossa quarta dica e aí eu vou falando um pouquinho do livro também na quarta dica vai falar do que aprender a respeitar para a sua própria vontade não deixe gente de seguir o que o seu coração diz não abra mão de seus valores pessoais para agradar os outros então assim o que eu sempre digo intuição essa nova era né essa nova fase da transição planetária da nossa nova fase do planeta qual vai ser o maior desafio é o desafio do desenvolvimento da nossa intuição e intuição gente eu faço uma análise que tem muito a ver com o que com sentimento quanto mais você segue a sua intuição mais você está seguindo os seus sentimentos a sua a sua força genuína o seu sentimento mais profundo então quando você respeita a sua vontade a vontade mais profunda você está seguindo o seu sentimento você está seguindo a sua intuição e aí você está ouvindo a voz do coração que a gente sempre falava vamos ouvir o nosso coração mas aí gente tem que também ter uma análise para você realmente perceber a voz do sentimento e não a voz do ego tem essa esse exercício também para fazer mas o importante é o que é você não fazer as coisas para agradar os outros para agradar alguém você acaba se anulando para agradar ao outro você acaba sempre dizendo sim para o outro para as vontades do outro e as suas próprias vontades onde que fica e aí a irmã se a irmã se do for vai trazer uma reflexão gente que muitas vezes a gente acaba se anulando anulando e reprimindo as nossas vontades em prol de um medo do abandono entende a gente faz isso porque a gente tem medo de ser abandonado olha só a raiz do medo aí o medo entra na nossa análise então do que é que você tem medo por que que você tem medo de ser abandonado se você tem medo de ser abandonado é uma ferida do abandono essa ferida gente energeticamente falando ela existe está aí no seu campo áurico está na sua memória áurica e essa ferida ela se manifesta através do medo do abandono do medo de ser abandonada a carência ela é energeticamente física no campo energético ela é ela realmente existe ela está localizada em algum chakra por exemplo às vezes o chakra gástrico que você manifesta uma azia pode ser o que um medo de ser abandonada um medo de ser rejeitada você está somatizando esse medo ao longo de vários anos e isso somatiza em uma área do seu corpo físico então o medo do abandono gente olha só é a falta do alto amor porque como a gente viu no primeiro bloco se você tem a autoconfiança se você tem os seus valores fortalecidos você não vai ter essa carência do outro você não vai ter esse medo do abandono do outro você não vai ter essa falta que você procura no outro você vai estar preenchido então quando você se ama o suficientemente você sabe que pode dizer não em certos momentos e está tudo bem você pode dizer nossa eu não quero eu não gostaria de fazer isso nesse momento e tudo bem sem criar uma briga sem criar um conflito quantas pessoas não apresentam seus talentos ao mundo porque as pessoas acabam não se manifestando não manifestando o seu potencial por medo de ser julgada por medo de ser tolida muitas vezes então o auto amor ele vai nascer quando a gente escuta a voz do coração quando a gente escuta a nossa intuição verdadeira quando a gente reconhece o nosso direito de expressar os nossos valores tá um outro item que o livro traz é essa questão da nossa blindagem da nossa aura ferida pelo abandono então quando a gente tem uma sucessão de situações de abandono a gente fica com um ferimento na aura um ferimento na nossa memória digamos assim e a gente tem que tratar essa ferida gente enquanto a gente não tratar essa ferida enquanto a gente não cuidar a gente vai continuar tendo inconscientemente comportamentos de medo comportamentos de insegurança ou comportamentos de excesso de se fazer muito forte sendo que não é comportamentos de se afastar dos outros comportamentos de isolamento com medo de se relacionar tá então a cura da ferida do abandono ela vem como né ela vem através da educação emocional a gente aprender a educar os nossos sentimentos aprender a compreender os nossos sentimentos de uma maneira mais elaborada tá gente então assim a educação emocional é realmente algo que é de extrema necessidade nos tempos atuais olha como a gente tá vendo aí quando a gente não consegue compreender as nossas emoções lidar lidar com as nossas frustrações lidar com as nossas tristezas lidar com as perdas a gente entra em profundo adoecimento né então a grande desafio da nossa da nossa geração eu diria é a educação emocional né então precisamos aprender a construir esse auto-amor né construir essa essa força interior se você tiver muita dificuldade né em compreender os itens dessas dessas dicas aqui que eu tô trazendo se você quiser saber mais informações quiser aprofundar me escreva gente passa um e-mail passa um whatsapp que a gente vai conversando mas é um tema muito profundo né não é um tema que a gente vai esgotar que não num podcast ou num programa de rádio assim rapidamente né é algo muito aprofundado né um outro tema importante é a gente falar dessa da ansiedade né que a gente vive uma sociedade que tem crescido drasticamente né os índices de ansiedade de transtornos de ansiedade transtornos compulsivos e aí a irmã vai trazer essa reflexão que tá relacionado muitas vezes a nossa ansiedade aos nossos relacionamentos tóxicos né então que nível de relacionamento nós estamos nutrindo qual é a maturidade nos relacionamentos que nós estamos tendo né a questão da incompatibilidade energética nos relacionamentos que a gente continua insistindo tudo isso gente é ferramenta é material pra gente analisar pra gente compreender e pra gente tentar esse amadurecimento no auto amor né esse amadurecimento emocional outra outra dica que muito importante a gente aprender o que nesse processo aí do auto amor é a gente aprender a trabalhar o perdão e a gratidão por que gente o perdão e a gratidão são escudos de proteção primeiro a gente tem que aprender a se perdoar a gente tem que aprender a se aceitar os nossos erros aceitar as nossas falhas esse é o primeiro passo pro perdão a gente não consegue perdoar o outro se a gente não aprendeu a perdoar a si mesmo a si mesmo não é isso a gente não aprende a ter gratidão com o outro se a gente não tiver gratidão com a gente mesmo como é essa gratidão essa autogratidão tudo é no alto né gente o autoperdão a autogratidão como é essa autogratidão é a gente agradecer as nossas conquistas por exemplo tudo que a gente conquistou até o momento a gente valorizar é a autovalorização a gente aprender a reconhecer que mesmo que a gente ainda tenha muito pra caminhar muito pra conquistar a gente ser grato ao que a gente já conquistou a gente ser grato a gente ser grato a nós mesmos né a gente ser grato aquilo que a gente já adquiriu aquilo que a gente já cresceu e também a gente aprender a perdoar aquilo que a gente errou né as nossas falhas os nossos defeitos né então se a gente sente bloqueios nos nossos relacionamentos bloqueios na nossa vida pessoal na nossa vida profissional gente está diretamente ligada está diretamente ligado a uma ferida emocional tá a uma ferida nessa sua estrutura de auto amor de autoconhecimento então precisa ser trabalhado de uma forma mais profunda para a gente adquirir essa habilidade do auto amor adquirir essa compreensão e esse entendimento tá então um item importante também para a gente ir finalizando aqui o nosso programa e fazendo essa reflexão é que olha só gente é muito diferente auto amor de egoísmo de narcisismo e de vaidade como a gente falou o auto amor não é você ser egoísta e se isolar do mundo não é você ser narcisista e achar que você é o melhor do mundo não é a vaidade de achar que você é que sabe fazer tudo melhor auto amor não tem nada a ver com isso é como a gente está vendo aqui olha a base do auto amor se eu fosse resumir autoconfiança auto perdão auto gratidão é a gente ter a empatia ter a empatia com os outros porque quando a gente tem empatia com os outros quando a gente tem quando a gente se coloca à disposição do outro a gente também se sente melhor quanto mais rígido você for quanto mais duro você for com os outros gente mais duro você é com você mesmo isso é muita falta de auto amor né o que mais que a gente pode falar aqui outra coisa é a gente também trabalhar o que a paciência a paciência com nós mesmos a paciência com o nosso processo é a gente trabalhar essa a gente vive uma fase muito da da ansiedade né como a gente estava falando e a paciência é o único antídoto gente para a ansiedade é a gente aprender a desenvolver a paciência e você não consegue desenvolver um auto amor se você não tiver desenvolvendo essa paciência paralelamente a paciência com você mesmo a paciência com seus processos a paciência com as suas limitações né tudo isso é base para esse desenvolvimento então eu desejo muito que essas reflexões tragam algum esclarecimento para você para vocês que estão ouvindo que leve para que você desperte uma sementinha para desenvolver esse auto amor para você se colocar mais aberto para esse para essa para essa bênção que é essa auto educação né do auto amor né o amor gente é o mais sublime dos sentimentos e eu digo que o amor é a razão do nosso viver é a razão da nossa essência então a ausência do amor é a ausência de felicidade e a presença do amor é a presença de felicidade mas é um amor que é um amor que é um amor universal não é o amor que a gente conhece é um amor que transcende é um amor mais puro mais sublime é o auto amor mesmo olha só a palavra do auto amor você já sente que é um amor diferente o auto amor não é um amor que você tem pelo outro é um auto amor é uma coisa mais profunda mais interior mais universal tá então eu deixo aqui essas reflexões a gente vai fazer a nossa meditação é que a gente sempre encerra aqui o nosso programa com uma breve meditação pra gente se sintonizar então eu vou pedir nesse momento que você se possível feche os seus olhos escute essa música leve que está tocando ao fundo escute os sons da natureza se conecte a sua volta se puder fechar os olhos mentalize nesse momento você no alto de uma montanha no topo de uma montanha olhando a luz do sol observe essa luz penetrando no seu rosto penetrando no seu chacra frontal sinta o calor dessa luz que vai envolvendo todo o seu corpo aquecendo trazendo aquele calor que preenche mentalize mentalize essa luz laranja preenchendo todo o seu corpo ela vai se transformando numa luz dourada intensa que vai transmutando qualquer negatividade sinta o vento no seu rosto que vai trazendo uma sensação de paz de serenidade de tranquilidade de confiança e nesse momento mentalize uma luz rosa que vai expandindo no seu cardíaco que vai envolvendo todo o seu corpo e essa luz vai conectando cada um de nós nesse momento que estamos aqui ouvindo e vai trazendo muita amorosidade muita alegria muita gratidão agradeço mais uma vez a todos vocês gratidão por estarmos aqui por essa oportunidade de estar levando um pouquinho compartilhando um pouquinho dos meus pensamentos com cada um de vocês com um pouquinho do meu conhecimento gratidão mais uma vez muita paz muita luz que as melhores vibrações de amor de paz estejam com todos vocês um beijo grande e até o próximo programa até mais tchau tchau a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS psicoterapeuta integrativa e alquimista floral apoio espaço grão da terra terapias telefone whatsapp 11979-6992-14